Música Deputado Cabo Sabino fala de PL que trata de pena de transgressões dos PMs Olha, nós tentamos ontem um requerimento de urgência para que fosse colocado em regime de urgência o projeto de lei que trata do fim das penas de prisão das transgressões disciplinares Infelizmente o requerimento foi rejeitado mas nós estamos trabalhando firmemente ao lado do autor do projeto que é o deputado subtenente Gonzaga exatamente para que esse projeto venha a plenário e nós consigamos junto aos nossos pares com o apoio da frente parlamentar da segurança pública, com o apoio dos nossos pares colocar um fim, um fim a essa injustiça que ocorre com mais de 700 mil militares da ativa hoje inclusive da reserva também, que ainda podem sofrer essas sanções disciplinares não se cabe o homem de rua, o policial militar que sai na rua para trabalhar, para defender a sociedade se encontra muitas das vezes com um marginal que tem uma ficha já suja diante de vários atos delituosos por ele cometido muitas das vezes é um traficante mas no momento da abordagem ele não está traficando as vezes está com um envelope de pó e aí assim, não pode ser autuado em flagrante ele vai dizer que é para o consumo e aí o policial não pode prender viu o marginal, viu um delinquente mas como o ato que o marginal estava fazendo não era nenhum ato em flagrante então ele não pode prender contudo esse mesmo policial quando chega no seu quartel simplesmente por alguém achar que ele está barbado ele pode ficar preso 3, 4 dias sem ter cometido também nenhum crime então não pode o agente da lei ser punido daquilo que ele não pode punir nós não podemos ter dois pesos e duas medidas então não se cabe mais privar o direito de liberdade dos policiais e bombeiros militares deste país simplesmente a bel prazer de alguém sem dar a ampla defesa e o contrário de todo então tem que pôr um fim nisso prisão somente em flagrante delito Música 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 Música